E começamos essa quarta-feira lembrando que, principalmente na quarta-feira, eu gosto quando o pessoal coloca ali a questão do hipertexto e me marca, e eu gosto de repostar para mostrar para a galera a lição sempre bonita com Bíblia, meditação, e a galera tem que se aprofundar na Palavra de Deus, beleza? Então me marca aí para poder repostar, tá joia? Quero mandar um abraço para a galera de Balneário Camburu, no final do ano passado eu tive um sábado ali com eles, foi muito gostoso e prometi que ia mandar um abraço, então aqui está a minha promessa e o meu cumprimento dessa promessa, beleza? Deus abençoe vocês, e Brasil, se vocês querem ir para um lugar bonito, vá para Balneário Camburu, passar as férias porque é muito top, beleza? E a lição de hoje, a lição de hoje está falando o seguinte, Por acaso você já viu uma maquete? Uma maquete? Bom, uma maquete, vamos aqui dar um exemplo, né? Às vezes em shopping, você chega num lugar ali, tem uma maquete de um empreendimento imobiliário que vai ser feito, aí tem ali tudo bem feitinho, tal, a árvore, o carro, tudo na proporção, é bonito, né? Você olha para uma maquete e fala, puxa, que maquete bonita! Agora, se alguém falasse para você assim, olha, você prefere a maquete ou você prefere o cumprimento da maquete? Imagina, lá uma maquete de um edifício de 10 andares, aí o multimilionário chega para você e fala assim, Olha, você tem duas escolhas, você pode ficar com a maquete ou você pode ficar com o empreendimento prontinho. Você que escolhe, o que você quer? A não ser que você chegue bem doido da cabeça, você vai querer o quê? Por mais bonito que seja a maquete, você vai querer o empreendimento real e verdadeiro. É isso aí. Olha para o Antigo Testamento, é uma maquete. Aquilo que iria acontecer, morte de cordeiro, aquilo um dia vai acontecer, a morte do cordeiro, de Deus. Quando você olha para o tabernáculo, para o templo, tudo ali tinha uma explicação e tinha um cumprimento futuro. Tinha um cumprimento futuro. Quando chega agora em Hebreus, Paulo está falando, gente, a gente tem que se ligar de que aquilo ali foi muito bonito, mas foi passado, agora já foi realizado. Na cruz, nós tivemos o cumprimento de tudo que estava sendo prometido até agora. E daqui para diante, só tem uma promessa que agora precisa ser cumprida. É no momento em que ele fala assim, virei outra vez. Agora, o simbolismo todo, esse já foi cumprido. Agora, vocês querem ficar com a maquete do passado? Vocês querem ficar com o sacerdote do passado? Vocês querem ficar com o templo do passado? Ou vocês querem aceitar Jesus, que nele é cumprimento de tudo? Então, a proposta de Paulo aos Hebreus é muito clara. Aceitem Jesus, porque ele é um empreendimento completo. Tem lógica você aceitá-lo. E nesse dia, mais uma vez, eu faço um apelo. Aceite Jesus. E quero dizer mais uma coisa para você. Você não precisa de nenhum intercessor entre você e Deus, a não ser Jesus. Ah, o santo tal. Não, não, não. Maria, foi uma boa mulher, mas ela não precisa interceder por você. Só Jesus. Beleza? Amanhã a gente se vê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí